O Pequeno Inventor Essa semana nós finalmente escolheremos qual de vocês será o ganhador do nosso concurso. Ao longo dos nossos programas, todos os pequenos inventores passaram por provas difíceis para chegar até essa colocação. O ganhador sairá daqui com um financiamento de 100 mil reais, uma bolsa para estudar na melhor faculdade de engenharia mecatrônica do exterior e um ano de suprimentos de doces e bacos. Você tiveram uma semana para preparar a defesa final e convencer a todos que são merecedores do prêmio. Então vamos começar, vamos conhecer os nossos pequenos inventores. Pequeno inventor número 1, por favor diga para a câmera qual é o seu nome e de onde você veio? Meu nome é Leônidas, eu tenho 7 anos e eu venho do colégio São Lucas. Meu objetivo é mostrar todos o meu potencial e levar o prêmio, não tanto pelo dinheiro ou pelas balas, mas sobretudo pela oportunidade de estudar no exterior. Muito bem, muito bem. Participante, pequeno inventor número 2, por favor, a sua vez. Meu nome é Hélio, eu tenho 8 anos e eu venho da escola Cinecet, que é a escola técnica em simbiose mecânica. Eu quero ganhar esse prêmio não tanto pela vaga na faculdade, nem pelo dinheiro, nem tanto pelas balas. Mas para ajudar o próximo com o meu invento. E para isso eu conto com as dúvidas de vocês. Muito bem. Pequeno inventor número 3, sua vez. Meu nome é Leandro. Meu pai diz que eu sou o arrependimento absoluto. E aonde você estuda, Leandro? Na casa da minha avó, ela cheira pence a coisas mortas. Então você, você... Deixa eu ver se eu entendi direito, você é um autodidata? Não, eu sou um menino mesmo. Você é menino também? Quer ver meu peru? Não. Eu estou vendo que estamos todos muito ansiosos. Ah, meu mundinho, aqui é meu mundinho, aqui eu tenho poderes. As pessoas gostam de você, a sociedade te aceita. Ok. Vamos passar para a nossa próxima etapa, que é conhecer o invento de cada um de vocês. Eu desenvolvi o macro-ondas, baseado na lei inacabada de Einstein, acerca da fusão a frio e aplicando certos conceitos recentemente Acerca do uso do nitrogênio, eu desenvolvi um macro-ondas, que é um aparelho análogo ao micro-ondas, só que capaz de, com ondas largas, gelar qualquer alimento. Muito bem, muito bem, muito bem. Um grande esmerda. Bom, é... Eu inventei o umidificador de partículas. Estudando a fundo, não é? As partículas e substâncias que compõem as moléculas do nosso planeta. Eu cheguei à conclusão de que existe mais um elemento na tabela periódica. E esse elemento é o hidropônio. Esse elemento sintético, ele permite ao ar ficar mais úmido. E assim, todos os terrenos áridos do planeta podem ser cultivados. O meu invento é simples. Eu inventei um aparelho em que você pega um pão, coloca o pão quando você está com fome nesse buraco aqui, aí ele esquenta e ele sai torrado depois de um tempo. Eu chamo ele de torradoura. Eu chamo ele de torradoura. Mas, eu sou satisfeito. Eu entendi. Leandro, esse invento... Esse invento já... Eu não entendi. Esse invento já existe... Esse invento já existe e se chama torradeira. Não é igual à torradeira! Não é igual à torradeira! Não é igual à torradeira! Como não é igual? Porque na torradeira você pega o pão, coloca o pão dentro, depois ele esquenta e o pão sai torrado. Na torradoura você pega o pão, coloca o pão dentro dele, ele esquenta e o pão sai torrado. É diferente! Leandro! Leandro! Aqui eu tenho poderes do meu... Leandro, por favor, como foi que você chegou até essa etapa na classificação? Eu... Eu mordi os outros candidatos. Mas... Mas os jurados... Os jurados, eu disse pra eles que se eu não entrasse, eu ia contar tudo o que eles fizeram. Eles me bolinavam, sabe? Mexiam em partes do meu corpo. Eu gostava! O meu pai, o meu... Pai! Ele tem muito dinheiro, ele tem condições financeiras muito favoráveis. Então aí, meu pai troca de mulher como quem troca de sapato. Cada dia eu tenho uma mãe diferente. A mãe dessa semana tentou se matar, eu ajudei. Não conta pra ninguém! Mas ela não morreu! Ela não morreu! Hoje em dia eu ajudo ela a ir ao banheiro. Ninguém sabe! Meu pai tem muito dinheiro! Ok! Leandro, eu fico feliz que você tenha chegado até aqui. Mas eu sou obrigado a te classificá-lo. O seu invento até agora é o pior de todos. Você há de reconhecer. Por quê? Os outros inventos nem funcionam! Como assim? Não funciona! Eu vou explicar! Eu anotei... Eu anotei num papel! Para não esquecer que a minha cabeça é muito cheia de ideias. Vou mostrar. O seu invento, menino estranho! De sexualidade duvidosa! As ondas largas não reverberam como velocidade suficiente para causar o esfriamento da comida. E o nitrogênio é muito estável para evitar o congelamento interno das peças do macro-ondas. Toma! 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 Mas peraí! Ele não pode fazer essas afirmações sem os testes necessários. Cala a boca, língua presa! O seu invento é qualquer elemento hidropônico ia causar um... Incharcamento das vias propagativas fazendo com que ele apenas arrecadasse unidade e não distribuísse. Meu joelho falou isto para mim. E ele e os doentes. Olha, Leandro, eu sou obrigado a te medir. Isso é realmente... E você teve uma infância turbulenta! Seu pai molestou você e sua mãe te agredia porque ela é autoritária! Você é uma bichinha! É verdade! Mas, infelizmente, o seu invento continua sendo uma cópia de um já existente. Merda! Merda! Não há nada no mundo que me faça te dar o prêmio! Não, papai! É meu pai! Eu não quero me vestir de Barbie de novo, papai! Eu não quero me vestir de Barbie de novo, papai! Eu quero ter o Ken! Eu quero ter o Ken! Bem, Leandro, seu pai acaba de me dar um bilhetinho com muitos dígitos e... Parabéns! Você é o novo vencedor do Pequeno Inventor! Balas! Muitas balas! Pode ir lá atrás pegar os... Eu não vou pegar os... Papai, foi pra lá? Foi! Eu não vou pra cá! Alô, mãe?